Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando para vocês como que vocês podem estar voltando o DPI padrão do seu celular, o que vem de fábrica. No caso, isso aqui é um Moto G7 Play, pessoal. E no outro vídeo eu mostrei para vocês como que vocês alteram, você pode estar aumentando ou diminuindo o DPI do seu celular. Aqui eu vou estar mostrando para vocês como que vocês voltam. Vocês têm que ter o valor em mente, né? Ou você pesquisa no Google, ou você vê no YouTube, ou coisa do tipo. Mas aí você vai ter que saber qual é o número que é a DPI padrão do seu celular. No caso, isso aqui é 360, pessoal. Então, com essa informação em mente, eu vim em configuração, vou vim em sistema, vocês notam que eu aumentei o DPI, né? Então, as letras de informações vão estar bem pequenas. Opções do desenvolvedor, você clica em embaçado em opções do desenvolvedor. Você vai descer, pessoal. E vocês vão vim... Cadê? Tá aqui, ó. Menor largura. Ele tá definido de 460. Eu sei que a DPI padrão do seu celular é 360. Então, eu manualmente venho aqui, dou um ok. Basicamente, o meu celular tá normal, digamos assim. A DPI dele foi reajustada pra que vem de fábrica. Então, como eu falei no outro vídeo... Ô, meu Deus, deixa eu desligar isso. Porque se você desligar o modo desenvolvedor, pessoal, essa opção, ela não vai voltar pro normal. Eu já testei isso. Então, você vai ter que ter esse número em mente se você... Pô, esqueci qual é a DPI do meu celular. Como eu falei, você pesquisa na internet, porque é fácil sim você achar esse tipo de informação. E depois é só você vir nessa opção de menor largura e definir pra que... Pro valor, né? O valor padrão que tava no seu celular. Beleza, pessoal? Então, basicamente, o vídeo foi esse. Eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica. E até o próximo vídeo. Tchau.